E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muitos já ouviram falar desta profecia e para a maioria, a marca da besta no fim dos tempos ainda se trata de algo distante. Mas a inteligência humana, o avanço tecnológico e a ciência já revelam sinais de que este tempo está muito mais próximo do que se imagina. Nos últimos anos, foram gastos milhões em estudos para a criação do microchip, a marca ultramoderna do tamanho de um grão de arroz que define a identidade do homem e que pode ser implantada, segundo os cientistas, sob a pele das mãos e da testa. O que parecia impossível já virou lei. Recentemente, uma notícia divulgada na internet, dizia que nos Estados Unidos foi aprovado por Barack Obama um projeto de lei para a implantação obrigatória dos microchips nos cidadãos americanos. Como parte de uma reforma sanitária, os chips seriam implantados nas mãos para que só assim as pessoas pudessem ter acesso ao serviço público de saúde. Mas a notícia mais recente, que gerou polêmica na internet, foi a microchipagem de bebês na Europa. Há relatos de que os recém-nascidos recebem a marca em algumas cidades europeias para terem o direito a alguns tratamentos de saúde e controle de vacinação, entre outras necessidades infantis. O fato é alarmante. Logo que nascem, as crianças já sofrem com a implantação do microchip. No Brasil, algumas escolas também já utilizam a tecnologia. Foram instalados chips nos uniformes dos alunos para controlar a frequência de cada um. Assim que entram ou deixam o colégio, uma mensagem é enviada para o celular dos pais. No Brasil, o avanço do microchip não para. Está também nos automóveis, em algumas cidades com um sistema que monitora o registro dos carros. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra. E o conhecimento se multiplicará. A era dos chips já é uma realidade. É preciso que a humanidade fique em alerta. Os sinais são claros. Seria mesmo o fim dos tempos? O que era a profecia já está se cumprindo. É preciso fazer a escolha certa. Está chegando o tempo de grande tribulação. E você, está preparado?